Rabibe 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 Rabibe, mandou avisar Música na cabeça É carinho, alegria Inteligência, fantasia Prazer, forçura, energia Paixão e poesia Alô, alô? Alô, alô? Que os dias, os pensamentos As descobertas Os sonhos Os limites Os amigos Os sentidos Os fatores As ações As orações As ternuras Os amores As simplicidades As simpatias As causas E efeitos Sejam maravilhosas Independentes E prósperas Sejam maravilhosas Sejam maravilhosas Independentes E prósperas A Gabibe Rabibe Mandou avisar A Gabibe Mandou avisar Música na cabeça É carinho, alegria Inteligência, fantasia Prazer, forçura, energia Paixão e poesia Alô, alô? Alô, alô? Alô, alô? E os dias Os pensamentos As descobertas Os sonhos Os limites Os amigos Os sentidos Os fatores As ações As orações As ternuras Os amores As simplicidades As simpatias As causas E efeitos Sejam maravilhosas Independentes E prósperas Sejam maravilhosas Independentes E prósperas A Gabibe Mandou avisar A Gabibe Mandou avisar Música na cabeça É carinho, alegria Inteligência, fantasia Prazer, forçura, energia Paixão e poesia Música Música A B A B A B A B A B A B A B A B Amém. Amém.